Quanto mais eu penso em lhe deixar Muito mais do que devia Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais lhe ver Oh, meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Já não consigo esquecer as tolices Que você diz nessas horas Já tentei, mas não posso Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe meu amor Oh, meu amado Oh, meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Oh, meu amado 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 Por que brigamos? Oh, meu amado Não posso mais viver assim sempre chorando Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria E assim falam Estifique Em quando Em quando Olhe Estifique 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 Estique Estique Estique